Maravilha, Felipe, vamos seguindo aqui, chegou a hora da gente receber Paola Mello, sócia, analista da GTI, chegando na nossa programação para trazer a visão dela sobre pontos importantes de hoje, dessa quarta-feira, seja muito bem-vinda, Paola. Olá, Paola, quanto tempo, obrigada pelo convite. Obrigada, eu que agradeço. Paola, hoje um dia importante, a decisão de política monetária, copom, varejo, que tanto a gente viu sofrer bastante, principalmente por conta dessas taxas, a taxa de juros mais alta, durante esse período que a gente tem passado de aumento e até de manutenção da Selic, eu queria entender as suas expectativas, como você acredita que essa redução, especificamente, ou pelo menos o movimento de início de corte de juros aqui, pode acabar trazendo de impacto para o varejo? É, estou esperando um corte de 25 bits, na torcida por 50, né, mas acho que não vai ser isso que vai acontecer, mas enfim, de qualquer forma, é um momento muito positivo, muitas empresas têm alavancagem, isso já alivia a última linha ali do demonstrativo de resultados, as despesas financeiras, quando a gente olha elas numa base anual, elas no mínimo dobraram ano contra ano, então é uma despesa muito pesada para o varejista, faz eles tirarem ali o nariz para fora da água e voltarem a respirar, e do ponto de vista do consumidor nem se fala, então, né, o crédito é importantíssimo, a gente vê os indicadores mostrando uma desaceleração muito forte, principalmente naqueles bens de ticket mais elevado, como em linha branca, por exemplo, né, veículos, então seria um início de uma retomada para a economia. Estamos aguardando ansiosamente, Paula. Paola, muito bom dia, Felipe Nascimento falando aqui contigo, né, é claro que o mercado está nessa expectativa, o mercado também espera que as varejistas possam ter um pouquinho de respiro, como você falou, colocar o nariz para fora para conseguir respirar um pouquinho, mas a minha grande dúvida é a seguinte, né, a gente já teve um fechamento de curva, né, ao longo dessa expectativa para o corte de juros, e aí, independentemente do que vier, você acredita que pode ter mais fechamento nessa curva de juros, até para as empresas conseguirem, né, se financiar a preços mais baixos, a juros mais baixos, por meio do juro futuro, você acredita que possa haver mais movimentações fortes nesse sentido, ou a maior parte já foi consumida ali nesse fechamento recente, e aí tudo que vier vai acabar sendo um pouco marginal, já dentro de toda essa expectativa? Bom dia, Felipe, excelente pergunta. Às vezes as pessoas colocam muita expectativa nesses movimentos do Banco Central, mas o Banco Central, ele é muito mais o termômetro do que está acontecendo do que uma locomotiva, de fato. Então, eu acho que a queda de juros, ela só não é mais expressiva, não é porque o Banco Central não quer, é porque a parte fiscal do nosso país realmente não está em dia. Então, a gente olha agora, estamos em discussão de uma reforma tributária, e já sabemos que está faltando receitas, da onde que a gente vai tirar o que está faltando? Então, é isso que segura um pouco essa curva longa de juros, né, existe uma série de expectativas dos agentes de mercado, e como a gente sabe que o Roberto Campos, apesar de ter feito um excelente trabalho, em breve já não estará lá, né, existe já uma rotatividade, sem contar a possibilidade, né, do governo fazer intervenções mais severas, eu acho que não é o caso, mas enfim, a gente sabe que em menos de dois anos ele já estará de saída. Então, a questão que resta é qual é a saúde econômica, né, a saúde financeira, principalmente do ponto de vista fiscal. Então, eu não estou trabalhando com um cenário de uma queda mais abrupta, à luz da informação que a gente tem hoje, mas seria excelente se a gente tivesse qualquer sinalização nesse sentido. Ô, Paula, mas a gente lembra, né, inclusive a própria Luisa Trajano fazendo pedidos públicos e explícitos de queda de juros, sob a perspectiva dela, né, Magalu, Via, essas companhias que são bastante sensíveis à taxa de juros. Essa sinalização, esse começo de corte, alivia, melhora, traz uma perspectiva de entendimento de que pode ser uma saída. Claro que colaborando com o ambiente econômico. E aí eu pergunto para você também a respeito de todos esses movimentos de melhora no endividamento das famílias, crescimento de renda, emprego e tudo mais. Esse ambiente econômico acaba sendo tão importante quanto efetivamente a queda de juros? É, o ambiente econômico é fundamental para a saúde do varejo como um todo. Então, a gente está começando a ver a inflação arrefecer, na parte dos alimentos nós temos até deflação. Isso, com certeza, alivia o bolso do brasileiro e sobra ali o espaço no orçamento para ele voltar a consumir. Já para esses bens de tiquete mais elevado, que são os produtos vendidos pela via varejo, como você pontuou, Magazine Luiza, aí é fundamental que a gente tenha crédito. Mas, às vezes, Felipe, o que acontece é que mesmo que a taxa de juros ali que o plano central anuncia, se ele caia, pode ser que o crédito ao consumidor, ele não caia na mesma velocidade, porque são indicadores que levam muito em conta a inadimplência atual e a gente sabe que as carteiras ainda não estão saudáveis. O mercado de emprego, ele ainda está, de uma certa forma, aquecido, se a inflação ainda persistir e as taxas de juros não caírem na velocidade que a gente gostaria, né? Pode ser que esse mercado de crédito ao consumo privado, ele demore um pouco mais para recuperar. Então, eu não ficaria tão animada com as ações desse setor nesse momento, mesmo à luz de cortes mais expressivos do Banco Central, Felipe. Paola, Débora aqui falando com você, minha querida. Muito boa tarde já para você. Eu queria falar um pouquinho sobre os atacarejos. Eu sei que você acompanha ali mais de perto, né? O case de açaí. E eu li uma reportagem ali do Valor falando sobre essa questão da deflação, de como isso tem obrigado o atacarejo a fazer uma mudança ali estratégica, porque estaria perdendo o número de vendas, estão tendo que rever projeções de compras e tudo mais, isso estaria impactando. Tem mesmo impactado? Já está havendo essa mudança de estratégia de companhias, né? De atacarejo diante dessa deflação que a gente tem acompanhado nos últimos dados divulgados? Bom dia, Débora. Prazer falar com você. Isso tem impactado sim e para os atacarejos é particularmente difícil a deflação de alimentos. E às vezes as pessoas falam, ah, se a inflação é ruim, a deflação é boa. E cuidado que a gente não pode ir tão longe assim, porque essas empresas que vendem muitas commodities, elas não têm condições de reprecificar esses bens. Quem dá o valor desses bens é de fato o mercado, se o teu arroz está mais caro que o do concorrente, vão comprar no concorrente ponto final. Então a deflação ela chega na ponta rapidinho. No entanto, a cesta de custos dessas empresas, ela sobe não de acordo com a deflação da cesta que ela vende, ela sobe de acordo com a inflação média da economia brasileira. E a gente sabe que não existe deflação do IPCA ou do IGPN como um todo. Então se a gente pegar as principais linhas de despesa de um supermercadista, por exemplo, folha de pagamento é muito grande. Folha de pagamento são salários subindo no mínimo a IPCA. Então aí você já cria um certo descasamento e isso impacta as margens de uma forma muito ruim. Segunda despesa importante de um varejista, aluguéis. Aluguéis tipicamente estão indexados à IGPN. Então se a gente pega horizontes mais longos, esses contratos costumam ser revistos a cada cinco anos, a gente não está vendo o aluguel caindo na conta. Então existe um descasamento, no curto prazo acaba sendo um movimento um pouco mais doloroso. E aí empresas como Açaí ou até mesmo o grupo Carrefour, que mais ou menos 70% das vendas deles vem do Atacadão, que é um formato de atacarejo também, eles acabam sofrendo. Então a gente já teve um gostinho ali do que acontece nos resultados do segundo tri dessas duas empresas que saíram na semana passada, Débora. Paola, aproveitando aqui, já que a gente entrou um pouco aqui também falando de Açaí, e queria te perguntar, a gente viu também o resultado aí na temporada de resultados de grupo Pão de Açúcar, né? Um resultado inclusive, veio fraco o Pão de Açúcar, que está num dilema ali, vamos dizer assim, em relação a toda aquela questão da possível cisão, do êxito, que assinou ali em cima, não querendo essa cisão especificamente, o que ajudaria de fato ali, a venda do êxito ajudaria de fato no caixa do próprio GPA. Eu queria entender também na sua visão, quais são os principais fatores, os desafios que você acredita que o grupo Pão de Açúcar pode enfrentar daqui para frente? Eu acho que o principal desafio que o grupo Pão de Açúcar está enfrentando nesse momento é a recuperação do formato premium. Então se a gente olhar nos últimos dois a três anos, a base de lojas do formato atacarejo no Brasil, ela dobrou. Então isso foi algo que passou por parte do dia a dia do brasileiro, não é só mais o transformador, né? A padaria, a pizzaria que compram nos atacarejos, que era o caso quando o formato foi criado. O brasileiro viu ali uma forma de economizar. E uma vez que isso passou a fazer parte da sua rotina, você não sai mais, porque existe um diferencial de preço muito grande. Então os formatos premium, para pararem de pé, eles demandam serviços, eles demandam um atendimento muito ágil, eles demandam uma linha de perecíveis muito abundante e o cliente que tem renda mais alta, ele costuma ser mais exigente. Ele paga mais, mas ele também cobra mais por um serviço de melhor qualidade. Então o grupo Pão de Açúcar, para resgatar esse formato nos últimos anos, voltou a inserir muitos serviços que ele ficou tirando ao longo dos anos da loja. Então é o padeiro, o peixeiro, o açougueiro, todos aqueles profissionais que conseguem customizar as commodities de uma forma que deixe o cliente mais feliz e que ele aceite pagar um pouquinho mais por isso. Isso teve um custo na margem, né? Então aumentou ali o custo do produto vendido em um momento que o cliente aprendeu a comprar mais barato. Então está sendo muito difícil transpor essa barreira. O patamar de margem tem se estabilizado muito abaixo do que foi estruturalmente. Então se a gente voltar uns 5, 10 anos no grupo Pão de Açúcar, é uma empresa que rodava ali com uma margem elícita ao redor de 7%. E a gente sabia que o grande detrator de margem eram os supermercados, que era um formato que ficava meio no limbo, né? Ele não tem nem o serviço do supermercado e ele não tem nem o preço do atacarejo. Então ele foi morrendo, a gente imaginava que ele rodasse ali numa margem de 3, 4. E aí como é que a gente explica que essa empresa vendeu todas as lojas de IP mercado para a empresa Irmã sair, ficou com o seu formato mais premium e ela não está com a margem mais elevada? Foi toda essa mudança de mercado que eu descrevi para você. E aí como você muito bem pontuou, para fazer a situação mais difícil, eles ainda têm toda essa agenda interna de separar as operações da Colômbia. O controlador lá na França está dentro de um processo que é muito parecido com a nossa recuperação judicial aqui no Brasil. Já está havendo uma troca de controle lá, que está planejada para acontecer no mês que vem, em setembro. Então são muitas partes ali se envolvendo. É um momento delicado para o grupo Pão de Açúcar. Mas eu acho que o cérebro da questão que o investidor tem que ficar de olho nessa empresa é na margem bruta. A gente quer saber que a operação em si é saudável e que ela é capaz de entregar bons retornos para o acionista. Se isso acontecer, todo o resto vai fluir. Seja a venda do GTA Brasil, seja a venda da operação na Colômbia, tudo isso vai ser precificado muito melhor quando a gente vê a última linha azul de novo. Maravilha, Paola. Quero agradecer, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda. Imagina, eu é que agradeço. Um bom dia para todos vocês. Obrigada. Grande Paola Mello, sócia e analista da GTI, trazendo informações, visões importantes deste cenário aqui para a gente. Meio dia e vinte. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti